Salve galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram, eu sou o Jordi e esse é mais de um vídeo aqui do canal Então galera, como vocês devem estar acompanhando que a gente está em Ponta Grossa A gente veio ontem para Ponta Grossa, daí a gente passou a noite aqui na casa de um amigo nosso Essa lenda de ontem e de hoje, eu esqueci de falar no vídeo de ontem, foi o Thiago Nosso amigo Thiago, que mora aqui em Ponta Grossa, ligou para a gente e está mostrando todas essas lendas para a gente A lenda de hoje vai ser de uma casa abandonada, que eles eram muito ricos Essa casa galera, essa casa é muito boa E o que aconteceu cara, parece que passaram para a gente, a população conta aqui Que um padrasto matou a enteada, aí enterrou ela no terreno Aí se passaram digamos meses desse desaparecimento E um dia investigaram e acharam essa menina enterrada nos fundos do terreno Diz que o buraco ainda existe até hoje né galera Aí esse cara, não sei se ele foi preso, se ele sumiu Do jeito que ficou a casa, os vizinhos da região Arrebentaram a casa galera, vidro, janela E ela está assim há mais ou menos uns 30 anos largada galera Ela está mais ou menos uns 30 anos largada assim, largadaça E para nós investigar, estamos aqui de novo, Wesley, Charles e o Gia Daí Gia, o que você achou dessa lenda que passaram para nós? Galera, essa menina, há relatos que ela aparece aqui nesse local E agora já são aproximadamente 11h30 da noite A gente vai cair para dentro e vai tentar gravar tudo para vocês galera E lembrando que tem uma promoção né galera Da M1 Airsoft, eles forneceram para nós uma Airsoft Essa das fotos Então galera, essa das fotos vai estar sendo sorteada dia 5 do mês que vem Quer concorrer? O link vai estar aqui embaixo O link do Facebook dos Caçadores Paranormais Vai estar aqui embaixo Você entra nesse link no Facebook Tem uma foto escrita promoção Lá vai estar escrito, é, foto oficial do sorteio Vocês vão curtir, marcar dois amigos e compartilhar Automaticamente você vai estar concorrendo galera E as chances são grandes, porque o nosso canal está começando Vão ser pouquíssimas pessoas, por enquanto né galera Daí vai ter mais sorteios galera Vai ter sorteio top para vocês galera Querem falar alguma coisa dessa lenda? Cara, eu estou com medo O que você está achando já? Cara, eu estou com medo cara Eu estou com medo, porque há relatos galera Que ao fundo dessa casa tem uma capela Não sei se vocês conseguem ver lá Tem uma capela que existe ainda Porque eles eram muito ricos cara O cara construindo uma capela Dentro do seu terreno O cara tem que ter uma pomessa né Tem que ter dinheiro cara Uma vez também que o Thiago estava falando Como é que foi para nós lá Que essa menina ela grita Ela grita Diz que rapaziada Tem uma churrascaria lá em cima Que esse amigo nosso trabalha Diz que tipo as vezes a churrascaria fecha Meia noite né Meia noite um pouquinho Porque a churrascaria né E daí eles passando para ir embora Escuta grito cara Ele falou que já veio de noite E veio o que que era o grito cara Não tinha nada galera Nós vamos entrar por vocês galera Não esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho E deixa o like Partiu mais uma investigação? Partiu mais uma investigação paranormal Então galera Essa é mais uma investigação paranormal Vai rapaziada Ligar minha lanterna aqui Ô rapaziada Vamos conversar Vem aqui todo mundo aqui mesmo Vem aqui Ô rapaziada Essa lenda aqui O pessoal conta Que essa menina Foi assassinada pelo padrasto E foi enterrada lá atrás Diz que depois De um bom tempo cara Que eles conseguiram Chegaram A conclusão Que foi o O padrasto dela Que a matou Aí acharam o corpo dela No terreno Galera Então não vamos abusar galera Porque se ela vaga aqui Se eles escutam gritos Nessa casa Cara Não é A toa Ela deve estar sofrendo E diz que esse cara Sumiu já Aí tipo Ele sumiu Depois que a polícia Estava atrás dele Aí diz a lenda Que o pessoal Veio de Pedro Cara Destruiu a casa E ela se encontra Há mais de 20 anos Desse jeito Então partiu rapaziada Ó a casa Tá lá ali Tá Cara Olha a casa ali Não Dá pra ver cara Tá tomada pelo mato Wesley Tá tomada pelo mato Essa casa Hoje Hoje né Você tá com a GoPro né Vai fazer a câmera 2 Com a GoPro Rapaziada Tá Vê lá que ela Você tá gravando Vê lá Você tá rodando os números Tá Então partiu Opa Parou 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 Vem aqui Wesley Eu vi um vulto passar lá naquela porta Lá ó Lá ó Lá Naquela porta eu vi um vulto passar Lá ó galera Vamos pedir licença Rapaziada Parou A capela fica lá no fundo já Pensa licença Com licença Com licença Com licença Ah poxa Reparem o silêncio Reparem o silêncio nesse local já Parou o silêncio já Meu Deus Eu vou mexer na câmera aqui galera Pra tentar melhorar a imagem pra vocês Pronto galera Melhorei a Melhorei pra vocês um pouco a imagem Lanterna tá fraca já Cara Vocês tão sentindo tipo uma poeira no ar Viu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui é sinistro Vocês querem olhar aí primeiro Ou querem olhar aqui primeiro Por aqui Então vai Cuida minhas costas Cara o pessoal arrebentou essa casa Olha como foi arrebentada essa casa Que susto cara Oi Oi Você tem Será que era um guarda roupa Tipo um criado mudo É Deve ser Ah aqui é o armário de lavanderia Tá certo Charles É mas que lugar O pessoal arrebentou ele né cara Depois que eles descobriram Mais uma porta Puta cara A porta de saída Cara tô com medo Vem aqui alguém Nossa Onde Nossa Onde 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 Galera Olha o perigo de entrar Nesses locais abandonados Galera Olha o tamanho da aranha Mata ela já Não 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 Vamos não Mata não já Só vamos cuidar Vamos cuidar Galera Desculpa Eu queria matar a aranha Oh essa parte aqui Uma cozinha Oh Wesley Que que é isso Oh louco Viu Wesley Não sai de perto de nós Cara De nada Vamos ficar juntos Sem mancada Tá fraca Mas não é aquela Que eu te dei Tá fraca Com a lanterna Deixa eu ver Deixa eu ver É mesmo cara A lanterna do Piato Tá fraquíssima E tava bem boa Se a gente entrar A bateria tá indo Eu tenho uma reserva Não não Pega essa aqui já Pega essa aqui Charles Dê pra imagem Dê pro Piaf Com essa aí Barulho Tá fraca também Cara Ó o que eu tô Tá Tá dando uma falhada Tá Eu vou te dar uma aqui Charles Aqui ó Ó mais uma lanterna Que é minha reserva Agora se ficar com uma Gravação melhor Já Consigo Como é que tá essa aí Charles Tá boa E essa aí agora Melhor Daqui a pouco Nós vamos tentar Ir na Cara o pessoal Tentou tacar fogo Daí parece que não pegou Fogo Contaram pra nós Ó Diz que tentaram Tocar fogo Ó O fogo Tentaram Tocar fogo A partir daqui Galera Ó Daí parece que não pegou Fogo Por causa dela ser de tijolo Né Mais um buraco Lá cara Só toma Não Ó cara É antigo Tipo Os caras não fazem Um nicho Eles colocam Aqueles armários Embutidos No aparelho Entendeu Ó Ceramiquinha antiga Pra caralho Cara E vocês estão Sentindo o cheiro Nesse local Desculpa galera Acabou o cartão de memória Do celular Daí a gente colocou Outro cartão de memória Pra nós continuar a gravação É Mas repetindo Onde a gente estava É O cheiro aqui Tá insuportável Né Tive os queimados Né É Tipo A poeira Vamos 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 Temos que achar Essa capela Ainda Vamos Para a parte De lá Meu Deus Cara Você está sentindo Você está sentindo Tipo um clima pesado Aranha vazou Querem entrar pra cá Cara Que medo Cara Que medo Um guarda roupa Cara Mais um sótão Tem algo sobrenatural Que possa se manifestar Para a gente Olha aí Foi aqui em cima Wesley Foi aqui em cima Nem terminei a frase Cara Nem terminei a frase Cara Nem terminei a frase Cara Cara Um vulto Passou Lívia Vulto aqui Pareu Jean Você não viu Jean Oh Jean Oh cara Um vulto Um vulto Um vulto Um vulto Passou ali Pensada Passou ali Cara Cara Do céu Oh Um vulto Passou ali Rapaziada Cara Olha o silêncio Desse local Galera Parou 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 Vem Vem comigo Vem comigo Charlie Olha essa porta aqui Cara Deus me livre Cara Do céu Tô meio Chegando Cara Não sei se você não vai ter que voltar Cara A gravar uma split box Aqui galera Fazer tipo uma parte 2 Tá ligado Cara Porque Cara Olha o tamanho Daquela Que que aconteceu Vídeo quebrou Vídeo quebrou Cara Tem alguém aí Tem alguém aí Mas ele só tá gravando Ó galera Eu tô sentindo Não sei se você não vai ter que voltar Não sei se você não vai ter que voltar O cara Jogaram um tijolo lá de fora Aqui dentro Vai fazer tipo uma parte 2 Tá ligado Cara Cara Que que aconteceu Vídeo quebrou Vídeo quebrou Ó galera Eu tô sentindo Cara Jogaram um tijolo Um tijolo lá de fora Aqui dentro Cara Eu não sei Cara Que merda Que tá acontecendo Jogaram esse tijolo Meu Deus Cara Meu Deus Eles tentaram Eles apagaram Alguma coisa Que eles escreveram Entendeu Eles apagaram Alguma coisa Meu Deus Ah A parede tá caindo Caralho Putz Afundou valendo O chão aqui né Dá uma olhada ali Ah não A parede do banheiro Tá escorando Cara Olha o tamanho Nesse quarto Cara Tem até um banheiro Meu Deus Cara Olha de massa Essa decoração Parou o barulho Vamos tentar Fazer um split box Aqui na próxima vez Que a gente vir né Vocês topam Vocês topam E depois Pegar split box No carro E voltar aqui Vamos terminar Dessa investição Não tem problema Não tem problema A gente faz O split box Porque o local O cara Tá tendo Muita manifestação Muito barulho Olha lá Zé Entrando nesse quarto Saia Se você tiver aqui Se você tiver aqui Você consegue Aparecer pra gente Diz que você Aparece aqui Pras pessoas Garota Garotinha Você pode Aparecer pra gente Garotinha A gente A gente tá aqui A gente tá aqui Pra gravar você Garotinha O pessoal Diz que ouve você Gritando aqui A gente não quer Fazer nada Demais Consegue aparecer Pra gente Garota Consegue se manifestar Pra nós Fica perto Pesada Fica perto Não entra aí Não Garota Garotinha Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai 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 Cara Tem gente jogando pedra Cara Tem gente jogando pedra Cara Cara Como que estão jogando pedra De lado de fora Pra dentro Cara É só aqui Que tem acesso Pra fora Cara Eu tô com medo De lá Cara Meu Deus Cara Meu Deus Cara Puta merda Tem alguém aí Vamos ali Vamos pra trás Vamos pra trás Vamos pra trás Tem mais uma porta aqui Rapaziada Chega aí Cheio de caco Aqui Caralho Que merda Vamos lá Jogando pedra Né gente Vocês querem ir na capelinha O local que ela aparece Vamos na capelinha Já Vamos achar a capelinha Vamos Essa casa tá perigosa Opa Olha aí Charlie Virem as tuas costas Tome Sai de perto Essa porta Cara Você viu Cara Ela tá brava Viado Estourou a janela Cara Ela tá brava Machucou Charlie Pegou tua perna Sai de perto Esses vidros Cara Vocês escutaram Vocês escutaram? Tô com medo Vocês querem achar a capelinha Cara Diz que ela aparece Vamos na capelinha Aqui o carril Cara A gente veio de dia Galera Nesse local Que é sinistro Galera Sinistro Olha a capela A capela Rapaziada Rapaziada Achamos a capela Olha a capela Ali rapaziada A gente cortou Um pedaço Do caminho Galera Que ela é bem No fundo Ia ficar muito longo O vídeo Eu cortei um pedaço Do vídeo Galera Cara Olha a capela Ali Cara Olha a luz Lá no fundo Deve ser alguma chacra Lá Lá Você viu a capela Nossa galera A capelinha Galera Tá ali a capela Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá merda A capela Cara O clima pesou Essa Sentiu já Olha já O clima pesou já Com licença Tá fazendo mal Ninguém Cara Tinha um sininho Aqui Que beleza Que dó Esse local Feita de tijolo A vista Pra quem mexe Com obra Sabe Quanto é difícil Ó Pegou fogo Nesse local Rapaziada Olha que dó Tentaram Tocar fogo Na capela Foi os moradores Né Tá fechado Nada Cara Olha que antigo Isso Você sabe O que significa Quando tá fechado Assim né Já Trancar alguém Lá dentro Já Por que Cara Um troço Um trem Desse Fechado Olha 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 Cadrado Olha Tem uma Cruz Lá dentro Ó Galera Aqui Era uma Capela Dessa Chakra Fazenda Sítio Meu Deus Cara Vocês estão sentindo Esse clima Cara Eu tô Com medo Você acha que Compensa fazer um Spirit Box Nesse local Ou dentro da casa Já Acho que dentro da casa Melhor né Aqui tá Hoje Puta Merda Quieto Meu Deus Escutei Pássio Parece que Ela foi enterrada Perto Dessa igreja Da capelinha É Foi o que Me passaram Pra mim né Foi enterrada Pra lá Perto da casa Achamos a capela Vamos voltar Pra casa Parece que era um buraco Faz a minha frente Alguém Vai vai assim Na minha frente A tua lanterna é fraca É forte Voltamos Vamos entrar Vamos entrar pelo fundo Ali Oi É Diz que ela foi enterrada Aqui Mas vamos Vamos entrar por aqui Então não Vamos entrar pela frente Cara Que susto Naquele Naquele cômodo Lá Me aparecer alguém Fala Pia Puta merda Eu gelei Agora eu gelei Aquele pedaço De telha Ali A hora que eu entrei Menina 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 Você pode aparecer pra gente Escutou barulho Meu Deus Meu Deus É ela Eu vi Eu vi Eu vi galera Meu Deus Cadê o carro Meu Deus Eu vi a menina Meu Deus Vou encerrar o vídeo Galera Então galera Esse foi mais um vídeo Da investigação pra normal Wesley caiu lá Conta lá Alguma coisa Você puxou o pé O que foi? Você que estava com a GoPro Me deram uma rasteira A gente pegou o GoPro Pegou Porque ele caiu Não conseguiu É o Pia O Pia estava com a GoPro Hoje espero que ele tenha gravado Galera Vou soltar tudo pra vocês A gente está em Ponta Grossa Deu tudo certo Achamos a capela A gente não conseguiu Achar o túmulo Porque eu acho que é um local Muito escondido A gente vai voltar Deixa muito like A gente vai voltar Vamos achar esse túmulo Pra vocês E eu estou querendo Galera Vamos Vamos fazer parte 2 Gravando a Spirit Box A gente vai voltar aqui Vai fazer parte 2 Na Spirit Box Galera Não percam Nos próximos vídeos A gente vai fazer a Spirit Box Quer ir falar alguma coisa? Vamos embora Que tá tarde Cara agora já é Umas 2 horas da manhã Vamos embora Partiu Espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma Investigação Paranormal